Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia você que está chegando aqui eu convido você a seguir, curtir, compartilhar a gente no Facebook, você que está chegando no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e ainda tem vaga para você estar presente na Supercopa do Brasil em Cuiabá lembrando que o Guilherme Silva ontem trouxe que é provável, depende da questão dos números da pandemia mas é provável que não seja público total, ele falou até num público reduzido de 12 mil pessoas na Arena Pantanal eu achei curioso, olha só o que ele falou, acabei de confirmar com a assessoria da Prefeitura de Cuiabá que o atual decreto da cidade limita a capacidade do público dos estádios em até 30% ele que é da Jovem Pan, o Guilherme Silva sendo assim, a Arena Pantanal poderia receber cerca de 12 mil torcedores na Supercopa entre Flamengo e Atlético Mineiro ele fala ainda que o atual decreto da Prefeitura de Cuiabá não tem data para suspensão das medidas restritivas mas diz que elas poderão ser revistas a qualquer momento, tudo vai depender dos dados da situação da pandemia na cidade mais uma polêmica, o jogo vai para Cuiabá, a CBF já mandou para Cuiabá justamente para não ter prejuízo na operação do jogo e aí lá está com esse decreto de 30% segundo o Guilherme Silva você ainda pode estar indo para esse jogo, Outsider Tools tem um link aqui na descrição do Face e no comentário fixado para você garantir com ingresso, a ida para lá com passagem, hospedagem, ingresso e a gente teve aí também o Atlético Mineiro reclamando do hotel eles fazem chororô por tudo, eles estão reclamando que o Flamengo conseguiu reservar o hotel primeiro que eles o melhor hotel da cidade, o Odara, o Flamengo conseguiu reservar o melhor hotel de Cuiabá e eles queriam também ter o direito de estar buscando no mesmo horário que o Flamengo teve prioridade, que o Flamengo é beneficiado e tudo mais chororô por causa de hotel gente, hotel a gente fica impressionado como tem chororô por tudo com o Atlético Mineiro até ofício os caras fizeram reclamando de terem levado o jogo para Botafogo de Minas o jogo lá para Cuiabá aí o Rodrigo Dunsch, nosso vice jurídico e também vice-geral do Flamengo ele postou, alô, alô Cuiabá, estamos chegando ele postou no Twitter, provocando sabendo aí que o dirigente lá do, o presidente do Atlético Mineiro lamentou a Supercopa em Cuiabá e acusou a CBF de favorecimento ao Flamengo aí o Dunsch escreveu o seguinte existem pessoas que falam tanta besteira que não merecem maior atenção nós não vamos debater o local escolhido publicamente Cuiabá é uma grande cidade de um estado maravilhoso e um campo neutro como deve ser, vamos lá, vamos jogar e que vença o melhor na verdade foi uma baita de uma sacada do departamento de logística do Flamengo liderado pelo Gabriel Skinner e também pela empresa, pela Offside eles fizeram um planejamento e eles bloquearam hotéis das principais possíveis praças para que o jogo fosse realizado foram malandros e o Atlético Mineiro reclamando, chororô porque não teve planejamento a verdade é essa, parabenizar o Gabriel Skinner e parabenizar o Dunsch pelo posicionamento os caras são, é muito chororô, é muito chororô é surreal, né? a gente vê esse tipo de coisa o Dunsch aproveitou também eu só quero avisar vocês que lá, acabou que eu não falei no pacote que tem pra, tanto pra Supercopa quanto pra final da Libertadores já aí, pra Copa do Mundo, você pode pedir o desconto do paparazzo lá na Outsider tá? é, a gente tem aí o Dunsch falando sobre o Fluminense também sobre a questão da denúncia lá, né? e que foi acatado pelo TJD se fosse o Flamengo não ia ser, né? mas foi o Fluminense aí eles acataram é, sobre o Fluminense ter se antecipado e pedido a abertura do inquérito não fez mais que sua obrigação de colaborar com o banimento do racismo o Flamengo iria protocolar hoje o pedido de inquérito mas não o fez porque o Fluminense fez antes estamos à disposição do TJD deu aquela alfinetada básica, né? no Fluminense e o Flamengo sempre envolvido nessas polêmicas não por sua causa, mas porque os outros ficam doídos agora a outra polêmica é com o Botafogo o Botafogo tá revoltadinho, gente tem o Botafogo de Minas e tem o Botafogo daqui, né? o Botafogo daqui que é o criador do Chororô é, que façam então um bom proveito, né? do engenhão que só serve pra dar prejuízo Flamengo e Fluminense tiveram prejuízo é melhor jogar no Raulino, né? ficar uma hora daqui, uma hora e pouco daqui e você joga tranquilo, tem lucro, né? às vezes pequeno, às vezes maior e aí o Botafogo ficou revoltado que o Flamengo fez isso aqui, ó a bandeira do Flamengo lá no no estádio deles, lá do engenhão que eles administram, né? deles não, eles administram, né? a diretoria do Botafogo falou o seguinte entende que buscar sempre a melhor a melhor experiência ao seu torcedor é uma prioridade e vai exigir dos futuros locatários que se adequem às nossas premissas garantindo que sejam preservados os seus interesses institucionais e os dos alvinegros, né? além das bandeiras nos escanteios o episódio do torcedor isso aí a gente também, né? repudia o torcedor que... não foi torcedor, tá gente? foi um... foi um policial civil que tava com a arma puxando pro... é... pra torcedores e tudo mais agora, é um elefante branco, né? um engenhão que se depender do... da torcida do Botafogo é o vazião, né? não enche nunca a chance que o Botafogo tem de encher o engenhão seria com jogos maiores não quer alocar? beleza tranquilo não quer alocar não quer alugar o estádio? vocês que sabem quem perde são vocês Flamengo joga lá no Raulino e vai botar mais público do que vocês colocam no engenhão a verdade é essa a gente vai trazer pra vocês aqui agora algumas informações de mercado da bola pra gente também mostrar pra vocês o treino do Flamengo pra esse jogo de hoje é... Aldax e Flamengo inclusive hoje o Marquinhos canal Tudo Pelo Flamengo em parceria é ele que tá viajando aí pra fazer a cobertura pra gente daqui a pouco o Marquinhos tá por lá daqui a pouco tem Mengão 11 e meia né? a gente tá aí na na cobertura hoje é... desse jogo importante do Flamengo, né? Aldax e Flamengo o Flamengo precisa se recuperar e você você pode fazer a sua fézinha no Cariocão Betfair lembrando que você que entra lá pela primeira vez no primeiro cadastro você tem 200 reais de bônus tá? é... primeiro cadastro no site deles né? todo resultado é possível e claro vocês sabem que é o o nome do Cariocão né? é o Naming Rights Cariocão Betfair vamos acompanhar as imagens do treino no Flamengo aí daqui a pouco a gente a gente volta com o mercado da bola você vai ficar até o final no nosso vídeo vamos acompanhar o treino enquanto a gente traz notícias pra vocês até o Paulo Souza e a comissão técnica ali ó no corredor polonês fazendo o batismo do zagueiro Fabrício Bruno muito bom ver essa essa proximidade né? do elenco do Flamengo com a comissão técnica com a diretoria a gente tá vendo aí os jogadores do Flamengo treinando ó o Everton Ribeiro ali ó de colete treinando pra esse jogo de hoje contra o Aldax né? jogo das 19 horas transmissão apenas do Cariocão TV e da Flá TV mas você vai vai assinar quiser ver esse jogo do Mengão hoje assina a Flá TV mais aí vamos ajudar o Flamengo né? importante aí aqueles problemas que tiveram na transmissão não foram culpa do Flamengo foi da geração das imagens da própria empresa lá da da Ferris que a Ferris contratou a Sportville então aí no jogo dessa noite a provável escalação do Flamengo com Diego Alves Gustavo Henrique Léo Pereira e Felipe Luiz Mateuzinho William Arão Andrias Pereira e Arrascaeta Everton Ribeiro Gabigol e Pedro tá? os desfalques continuam sendo o Rodrigo Caio né? que tá se recuperando daquela inflamação ainda nos pontos também o Bruno Henrique que teve uma pequena lesão e tá se recuperando deve ficar ó o Marinho ali também passando no corredor deve ficar à disposição pra decisão da Supercopa e o Davi Luiz né? que também tava com um desgaste muscular vocês tão acompanhando aí as primeiras imagens de treino do Fabrício Bruno também muito importante né? então a gente teve a notícia do Davi Luiz que ele deveria ficar de fora desse jogo contra o Aldax e a gente teve justamente a Raíssa Simplício trazendo aí algumas informações lá na Goal ela fala que o Flamengo está fazendo um trabalho aí na verdade né? com o Davi Luiz pra ele chegar bem diante do Atlético Mineiro né? ah e falando do Jorge Jesus e do Fabrício o Fabrício Bruno aqui na Ferg não precisa que o nome seja publicado no vídeo ainda não tinha sido até a gravação desse vídeo não precisa ser publicado pro jogador poder estrear tá? Paulo Souza a mesma coisa mas o Paulo Souza teve o seu nome publicado ontem no vídeo então tá tudo ok pro Paulo Souza pra Supercopa do Brasil olha aí o Davi Luiz que a gente tá falando o Flamengo tá fazendo um trabalho pra que ele chegue bem diante do Atlético Mineiro na decisão da Supercopa em Cuiabá no dia 20 por isso ele fica fora do jogo hoje recentemente teve desgaste físico agora a ausência faz parte desse processo de recuperação pra que ele esteja bem no jogo do dia 20 a decisão aí que a gente já falou importante entre Flamengo e Atlético Mineiro eu convido sempre vocês a estarem acompanhando na íntegra os vídeos do treino na Flá TV eu não coloquei as imagens do Fabrício Bruno por exemplo na academia já treinando se preparando vai lá na Flá TV se inscreve lá e também acompanhe na íntegra né o vídeo aí da Flá TV a gente tem uma informação importante com relação ao Everton Cebolinha os dirigentes do Flamengo estão na França passaram por Nice tá gente a informação que eu tive é que eles passaram por Nice Paris eles estão viajando vendo possibilidades não só pra agora como pro futuro também de contratações e a tendência é que eles consigam marcar uma reunião em Lisboa apesar aí do Everton Cebolinha ser um desejo da diretoria do Flamengo segundo o Léo Burlá no UOL e a gente também tem essa mesma informação o relacionamento com os dirigentes do Benfica não é o melhor possível desde aquela daquela viagem da contratação do Paulo Souza quando o Marcos Braz teve até uma reunião na casa do Jorge Jesus isso acabou gerando um problema lá com a diretoria eles não gostaram da diretoria do Benfica aí foi essa impressão ruim que foi deixada também segundo o UOL ele é alvo do Flamengo está em alta desde que o Jorge Jesus saiu fez três gols já em quatro jogos e aí a gente tem essa vontade do Flamengo contratar por um milhão e meio de euros por empréstimo e com opção de compra eles querem obrigação de compra e não querem abaixar muito o valor de 20 milhões de euros não querem muito negócio com relação a isso e aí o Flamengo está recorrendo ao Giuliano Bertolucci que tem ótima entrada lá no Benfica e com isso o Giuliano Bertolucci está tentando negociar e marcar uma reunião que possa ser definitiva para a vinda do Everton Cebolinha que quer vir para o Brasil e quer jogar no Flamengo segundo o portal Goal o intuito ainda é viabilizar a contratação do Everton Cebolinha e a diretoria conta com a ajuda do staff do jogador tanto do pessoal que está participando da negociação quanto do próprio staff do jogador para elaborar uma proposta dentro das possibilidades rubro-negras mas que agrade os dirigentes do Benfica os portugueses já estão já não estão mas estão abertos a negociar o atacante depois das suas boas partidas como a gente falou vamos esperar o Flamengo não deve voltar de mão vazia da Europa inclusive a gente já vai falar sobre a finalização da negociação do Andréas mas tem uma informação do Jorge Nicola ele trouxe uma informação sobre mais um zagueiro o Flamengo precisa realmente de pelo menos dois zagueiros e um goleiro o Paulo Souza já tinha teria teria pedido um goleiro ainda nessa viagem para o Marcos Braz e para o Bruno Spino inclusive essa viagem na França tem o caráter de busca por um goleiro também ele pediu um goleiro nessa viagem para que ele traga nessa viagem e ainda mais um zagueiro também em volante o Flamengo precisa reforçar o seu sistema defensivo e segundo o Jorge Nicola o Flamengo agora foi atrás também de um zagueiro de 30 vai atrás de um zagueiro de 30 anos experiente de nível de seleção 1,86m de altura ele falou o seguinte desde a semana passada eu estava tentando descobrir o nome do zagueiro canhoto de seleção argentina que foi sugerido ao Flamengo e causou uma boa impressão hoje depois de muitas tentativas o representante desse jogador me confirmou trata-se de José Ramiro Funes Mori o nome do jogador está sob avaliação da diretoria rubro-negra e se uma proposta oficial for apresentada o atleta vai negociar a sua rescisão com a Onácia já que vê com bons olhos uma possível transferência para o futebol brasileiro Funes Mori estaria disposto a rescindir o seu contrato e aceitaria diminuir a sua faixa salarial desde que tivesse um contrato razoavelmente longo então ele falou o Jorge Nicola no seu canal no Youtube informação sempre crédito para quem traz a informação do interesse do Flamengo no zagueiro argentino de seleção nível de seleção já convocado a gente trazendo para vocês que sempre tem algum fundamento o Flamengo está atrás realmente de zagueiro e o José Ramiro Funes Mori pode ser um nome que interesse a diretoria do Flamengo ele que teria sido oferecido e que agrada segundo o Jorge Nicola agrada a diretoria do Flamengo o Andréas Pereira está entrando numa lista de jogadores mais caros contratados adquiridos pelo Flamengo uma lista de jogadores que o clube adquiriu por valores acima de 30 milhões de reais e ele entra nessa lista como o oitavo por 10 milhões de euros 60 milhões de reais a gente ter aí o Andréas Pereira então a gente na nossa lista do mais alto da lista é o Gabigol 97 milhões de reais quando o Flamengo contratou ele em janeiro de 2020 97 milhões de reais e o Andréas Pereira já está aí entre esses adquiridos pelos valores altos o Andréas Pereira já está em oitavo da lista com 30 a lista que é a partir de 30 milhões de reais ele com 60 milhões de reais é o oitavo da lista é muito dinheiro né gente torcedor do Flamengo está reclamando que seria muito dinheiro para contratar um volante um jogador que teve o problema lá da falha na final da Libertadores vai estar sempre carregando esse peso nas costas e aí você comenta aí vou deixar você comentar aí eu acho o valor alto eu acho o valor alto não acho o Andréas Pereira um jogador ruim gosto do futebol dele entendo o que aconteceu acho que pode ter sido realmente uma desatenção e tudo mais numa final eu acho que fica esse peso que o torcedor você vê que no jogo contra o Fluminense o torcedor vaiou ele na saída eu acho complicado você pagar tão caro para um jogador que já tem essa predisposição do torcedor de ter essa implicância de ter esse peso em cima dele mas tudo bem o Flamengo está então contratando o Andréas Pereira contratou o Fabrício Bruno o Flamengo já comprou o Thiago Maia em definitivo renovou com a Rascaeta o Flamengo vai se movimentando está na Europa ainda buscando essa contratação de mais jogadores para voltar com a bagagem cheia convido você a seguir curtir compartilhar no Facebook utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto somente com o cupom PAPA e claro você que está no Youtube eu convido você a se inscrever no canal aqui no botãozinho vermelho acionar a notificação no sininho deixar aquele like maroto no vídeo muito obrigado pela sua audiência saudações rubro-negras isso aqui é Flamengo galera aquele abraço e aí O que é isso?